Dinheiro. É necessário. É a materialização do esforço das mãos do trabalhador para ele garantir o sustento da família e progredir com a compra de bens e serviços. Mas se de um período ao outro ele não compra mais a mesma quantia de bens e serviços que conseguia com o salário, algo está errado. É a chamada inflação. Uma vez que acontece inflação, o nosso poder aquisitivo diminui. Aquilo que nós podemos comprar com o mesmo dinheiro, com a mesma renda anterior, é diminuído. A economista Iliane Duarte, do Centro Universitário Materdei, explica outra palavra que passou a fazer parte do dia a dia. Taxa Selic. Taxa Selic é uma taxa básica de toda a programação de juros da nossa economia. Então, a partir da Selic, são precificados outros indicadores também. Tanto para tomar emprestado como para investimentos. Sempre que há um aumento da inflação, os governos lançam mão do aumento da taxa de juros para frear o consumo. Mas é um remédio que pode fazer bem e também auxilia a matar, especialmente aqueles empresários, aquelas pessoas que necessitam de dinheiro para manter ou ampliar seus negócios. Nós já estamos no mercado com esse problema de aumento de preços. E, ao mesmo tempo, quem precisa de crédito está cada dia mais caro. Então, muitas empresas hoje que passaram pelo problema da pandemia, que estavam se recuperando com agora uma marcha diferente de crescimento. Então, qualquer capital emprestado que necessite vai ser mais caro. Então, o crédito fica mais caro, mais restrito. O problema é que as causas de inflação não são apenas internas, tem fatores externos. Nós temos commodities aumentando, nós temos os reflexos da guerra da Rússia e da Ucrânia. Nós temos uma nova onda da Covid-19 na China. Então, lá já tem estoques esgotando novamente da base alimentar em outros lugares, começando também pelos lockdowns. Então, isso traz reflexo no movimento econômico mundial, não só brasileiro. Então, a Selic ajuda, mas ela não está sendo o remédio da inflação, do aumento de preços aqui no Brasil. Quando há aumento dos juros, uma das vantagens é a entrada de capital estrangeiro aqui no Brasil para ganhar com as taxas elevadas. Mas os Estados Unidos também elevaram a taxa básica em 0,5%. E essa medida atrai investidores que estavam no Brasil. Desde maio de 2020, que a taxa dos Estados Unidos está em 0,5%, hoje é 1%. No Brasil, nós já temos 10, em um ano e pouquinho, 10 pontos percentuais de aumento. É uma taxa bem diferente. Mas o que fica mais atraente? Quem vai investir? Investir em dólar, ganhar em dólar ou ganhar em real. Então, acaba movimentando, nos forçando a segurar os investidores no Brasil, trazer dólar, que nós precisamos ter a valorização da nossa moeda também, com toda a entrada de dólar acontecendo. Então, o aumento lá provoca essa insegurança para nós também. Nós necessitamos dos investidores estrangeiros na nossa economia. E, diante desse cenário, com o dinheiro valendo menos, os trabalhadores, do empregado ao empresário, devem fazer escolhas. Toda vez que o nosso poder aquisitivo diminui, nós temos que reorganizar as nossas contas. O que é realmente necessário comprar, o que eu preciso manter na minha cesta econômica, abastecendo, e aquilo que deve ser deixado de lado. Então, o mercado inteiro sofre. A projeção do PIB já teve um novo olhar com essa tendência de continuidade da elevação das taxas de juros, porque o mercado não consegue trabalhar bem quando tem essa força direta dizendo, os bancos alertando, coloca o dinheiro aqui e não no negócio, que aqui você ganha mais. Aqui tem o menos risco, e se você colocar aqui, tem risco, porque o consumo está diminuído, você tem folha de pagamento, você tem competição no mercado, então isso você vai precisar analisar oportunidade e o risco, aonde que eu posso direcionar, então, o meu investimento.